TV Portal da Amazônia, junto com o povo. Doze horas, boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do telejornal Portal da Amazônia. Confira os principais destaques desta edição. Reunião gerencial da Polícia Judiciária e Civil está em andamento aqui em Comodoro. Criança de três anos não resiste a queimaduras causadas por explosão de galão de álcool e morre em Sinop. Filho mata pai também em Sinop. A causa? Dinheiro. O resultado foi por causa de bebedeira. Estas e outras informações para você no telejornal Portal da Amazônia, que está iniciando agora. Carro conduzido por pai, que estava junto à mãe e uma filha, é alvejado por mais de 20 tiros. Vamos à matéria.